Bom dia, bom dia galera, Juno Pinturas na área aí ó, quem não for inscrito se inscreve no canal aí ó Dá aquele joinha lá pra fortalecer e vamos postar mais vídeo aí, nós estamos aqui na fachada aqui ó Fazendo umas faixas aí, fazendo textura, vou mostrar pra vocês como é que tá ficando Ó, fazendo as faixas, fazendo textura Quem não for inscrito se inscreve no canal aí, dá aquela focinha aí pra nós estar mostrando nosso trabalho aí, Juno Pinturas aí ó Coisa maravilhosa aí ó Só tenho que agradecer a todos vocês aí E quem não for inscrito se inscreve, dá um joinha e compartilha aí, comenta aí que é muito importante o seu comentário aí Isso aí ó Fizemos aquelas ali ó É isso aí